Uma oportunidade única, única. Tá visível aqui no estado um cometa que só visita a nossa terra a cada 6 mil anos. E ele vem acompanhado de uma chuva de meteoros, né Evelyn? Gente, esse cometa, o Aise, ele foi visto inicialmente em países do hemisfério norte, tá? E há relatos aqui no Brasil de que ele teria sido visto também no dia 21 de julho, nas regiões norte e nas regiões nordeste. Agora chegou a vez das outras áreas também serem contempladas com esse espetáculo ao vivo no céu. Olhar para a direção noroeste, que é um pouquinho à direita da direção do pôr do sol, e procure uma manchinha próximo ao horizonte. É ali que vai estar o cometa. Utilizem um mapa, um aplicativo de mapa estelar, que fatalmente, certamente, vocês vão conseguir encontrar esse cometa. A orientação é tentar ver o cometa com um binóculo. Gente, mesmo tendo uma data certa para aparecer aqui em Mato Grosso do Sul, tudo vai depender das condições do tempo. Já adianto que os moradores do interior do estado têm mais chance de conseguir observar, porque a interferência da luz pode prejudicar a visibilidade nas cidades maiores. Gente, eles são basicamente uma bola de gelo sujo. Quando o cometa se aproxima do sol, os gases se aquecem, os ventos solares, eles então fazem com que essa cabeleira seja jogada para trás do núcleo, criando a cauda brilhante que é tão característica. E essas partículas deixadas pelo cometa são outro show que vai acontecer no espaço. É a chuva de meteoros. E a gente foi conversar com o astrônomo Marcelo Sico sobre esse outro fenômeno que deve aparecer por aqui também. Da noite de terça para quarta-feira, na madrugada, olhem para a direção leste, direção entre leste e sul, numa cadeirinha, se sentem confortavelmente durante a madrugada. Vocês vão estar no pico de, entre aspas, uma chuva. Então fique atento ao céu, observando com binóculos. E se você perder essa oportunidade, sinta e informar, só deve acontecer novamente daqui a 6 mil anos. E já teve quem viu o cometa por aqui, viu? O Maicon Zanata de Dourados fez esse primeiro flagrante lá na cidade. Isso foi há quatro dias. Tem uma outra foto que ele fez ontem, no começo da noite, também na zona rural de Dourados. O cometa deve ficar visível por aqui, gente. Até quinta-feira. Boa sorte para você, hein? Obrigada.